Esse exercício é inspirado num projeto de Subdiv Architecture que eu desenvolvi em que definem-se os apoios as cargas e a otimização topológica roda produzem-se voxels e a partir das arestas criam-se tubos e faz análise de elementos finitos para descobrir quais são os deslocamentos e se a estrutura é admissível ou não Então nesse exercício a gente vai lidar com otimização topológica e com análise de elementos finitos Então a ideia desse exercício é que nós vamos inserir manualmente quatro suportes, quatro apoios e uma cobertura Eu quero descobrir qual é o caminho que a estrutura tem que fazer mais otimizado para ir da cobertura até os apoios E para isso eu vou usar a otimização topológica e vou criar uma malha para tal Então esses são os pontos, essa é a malha onde a estrutura trabalha mais no espaço Então eu vou popular essa malha com cubos, com voxels, ou seja, pixels tridimensionais Vou decompor esses voxels em vértices Para usar como apoio ou cargar a cobertura e vou construir a estrutura com pipes E por fim eu vou fazer a análise de elementos finitos Para descobrir o quanto a estrutura deforma E saber se ela é aceitável ou não Então o primeiro passo é criar um arquivo novo de Rhino Em metros e um arquivo novo de Grasshopper Então eu vou desenhar os quatro suportes Eu vou criar um box Vou colocar em qualquer lugar E as dimensões do box são um metro por um metro por um metro Outro box de um metro por um metro por um metro Outro box de um metro por um metro por um metro Outro box de um metro por um metro por um metro Então eu vou trazer esses quatro box para o Grasshopper Então eu vou pedir para ele B-Wrap com hexágono preto Lembre-se, B-Wrap são sólidos ou superfícies Então eu vou clicar com o botão direito e falar Set Multiple B-Wraps E selecionar todos Ótimo Esses B-Wraps vão ser meus suportes Então aqui na aba do Miliped Que é o plugin que eu instalei Que pode ser baixado no site Salapan.eu Aqui em Miliped Eu vou vir em TopoStruct 3D E eu vou criar um 3D Support Region Ou seja, um apoio Então ele pergunta qual é o Boundary Eu vou falar que é o B-Wrap E qual é o tipo de suporte Então eu vou ter que criar um suporte Então eu peço para ele Support Type E ele pergunta se ele pode mover em X, Y e Z Rotacionar X, Y e Z Eu vou deixar como tá Porque assim ele tá travando em todas as direções E travando a rotação Ou seja, um engaste E esse vai ser Os meus suportes Então eu vou colocar os nomes Pois O Miliped Apesar de ser um plugin bárbaro Ele tem Essa interface horrível Então esse aqui é um 3D Load Region E esse aqui é um Support Type Ótimo Eu tenho meus suportes agora Então agora eu vou criar A minha cobertura Que é a minha carga Eu vou criar um box Que Caiba aproximadamente Todos os componentes Todos os apoios E a altura 1 E eu vou mover pra cima Esse box Então eu pedi pra ele Um B-Wrap Set 1 B-Wrap E eu vou falar que é Um Oh, perdão Aqui é um 3D Support Region Então eu vou criar aqui Um 3D Load Region Ele pede B-Wrap E a carga A carga é no Eixo Z Ele tá indo pra baixo E eu vou falar que a carga É 800 Newtons por metro cúbico Então aqui ó Load Ele pergunta Newtons por metro cúbico E eu vou falar que é Pra baixo Então eu vou fazer Menos 800 Newtons por metro cúbico E aqui eu tenho Minha carga Falta eu falar pra ele Em que área Ele pode fazer A otimização topológica Então eu vou pedir Um Bounding Box Deixa eu colocar o nome Esse aqui é o 3D Load Region E o Bounding Box Vai abrigar Tanto os apoios Quanto A cobertura E olha O Bounding Box Vai criar Uma caixa Que abrigue tudo Ou Abrigue cada um Dos objetos Eu preciso clicar Com o botão direito Em cima do título dele E fale Vou falar Union Box Agora ele criou Um Box Que abriga Todos os componentes Que estão entrando nele E Esse Box Vai ser 3D Boundary Region Ou seja Aonde ele pode Fazer a computação Então O Boundary É esse Box Então Eu tenho aqui Os apoios As cargas E O Boundary Então Eu vou pedir Para ele Criar O meu modelo De otimização Topológica Em 3D Topostruct 3D Model Topostruct 3D Model Então ele quer saber Quais são os componentes Do modelo Como Suporte Carga Densidade Regiões Eu vou dar Os suportes Vou dar As cargas E por fim E por fim Veja que tem Um balão Vermelho Aqui Falando que tem algo errado Se eu olhar Aqui O que está entrando Estão entrando Os suportes Estão entrando a carga E o último É um nulo É um nulo Isso é porque O Boundary region Está dando errado Está nulo Eu preciso Transformar De um Box Para um B-Rap Porque ele quer um B-Rap Então eu coloco um B-Rap Com as águas no preto E o Grasshopper vai saber Ah, ele me deu um Box Eu pedi um B-Rap Então provavelmente ele quer transformar isso no B-Rap E agora sim Ele cria O meu modelo Então se eu desligar Para a visualização de tudo Deixa só o modelo Eu vou ver que Em azul eu tenho as cargas E em vermelho Eu deveria ter Os apoios aqui Isso é porque a resolução do modelo Não está grande o suficiente Ele vem Para o pergão com 12 Se você não estiver vendo os apoios Ou as cargas Aumente Por exemplo 24 E agora eu estou vendo que As cargas Estão sendo representadas aqui Ótimo Então agora eu criei um modelo Para análise De utilização topológica E agora eu vou mandar ele Fazer a utilização topológica Então eu tenho aqui O Topostruct 3D Solver Que nem no Grasshopper Eu crio As forças E a geometria E aqui eu tenho o Solver Que nem no Kangaroo Que nem no Kangaroo Eu tenho o modelo Com as forças E eu tenho o Kangaroo Physics que é o Solver Aqui eu tenho o modelo Com as forças E aqui eu tenho a geometria E aqui eu tenho o Solver Então eu coloco O Fe Model Ou seja Definite Element Model Aqui na entrada E ele vai computar para mim Ok Ele computou E agora eu vou pedir para ele criar uma malha Para eu poder visualizar Então eu tenho aqui 3D Isomesh Então esse aqui é o Topostruct 3D Solver E esse componente aqui É 3D Isomesh Então ele pede Qual é a malha O modelo De elementos finitos E ele pede Qual é a malha A deflicção E então ele quer um IsocontureValue Eu vou criar um slider Entre 0 e 1 0.75 por exemplo E vou usar ele Para poder Visualizar Essa malha E escolher qual é a densidade Que eu quero Vou escolher uma densidade Em que os apoios Toquem As cargas Mas não ocupe Todo o espaço Então No meu caso aqui É algo em torno De 0.49 Fica a critério de vocês Cada caso vai variar Mas vai ser sempre Entre 0 e 1 Ótimo Então o próximo passo Vai ser gerar os voxels Eu vou criar um grid De quadrados Então eu vou pedir Para ele Square Com esse símbolo To the grid With square cells Ele pergunta o plano Eu vou falar Set1Plane E colocar próximo Ao início Do meu modelo Ao início da geometria E vou falar Que a demonstração Do cachote É 2 E a quantidade Vai variar Então eu vou tentar 12 E 12 Então eu quero Que esse grid Contenha Todos os objetos Toda a malha E agora eu vou mover Esse grid Para cima Para ser Um grid Tridimensional Então eu vou pedir Para ele Move Os pontos Ele pergunta Qual é o motion Eu falo Que é no eixo Z E eu vou criar Um series Para mover Várias vezes Então o step Vai ser 2 Para ser um grid E o count Eu vou deixar O 10 Para o padrão E ele está Movendo A primeira lista 0 A segunda lista 1 A terceira lista 2 E por aí vai Eu quero que Todos Movam Todos Então Eu posso pedir Para ele Aqui No move Eu quero que o geometry Seja uma lista só Flatten E o motion Eu quero que seja Várias listas Então eu peço Draft E agora eu tenho Pontos Por toda A malha Mas Só me interessa Os pontos Que estão dentro Da mesh Então eu vou pedir Para ele Testar se os pontos Estão dentro da mesh Eu peço para ele Um mesh Inclusion Ele testa se um ponto Estão dentro de uma mesh Então ele pergunta Qual é a mesh Eu falo Que é Essa E ele pergunta Quais são os pontos Eu falo que são os pontos Que eu movi E o resultado Aqui Se eu usar um panel Para ler É apenas Falso 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 True True Falso 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 True Falso 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 Eu vou pedir Para ele Descartar Os pontos Que estão fora Então eu vou pedir Para ele Um Cool Pattern Então ele pergunta Quais são Qual é a lista Que eu vou aplicar O padrão Para descartar Eu falo Que são os pontos E ele pergunta Qual é o padrão Eu falo Que é O mesh Inclusion Então se eu desligar Para a visualização Esses pontos Deixar só O mesh Inclusion Eu vou ver Os pontos Dentro Da minha mesh Agora eu vou transferir Mais os pontos Em boxes Eu vou usar Um comando Chamado Center Box Ele pergunta Qual é a base Qual é o ponto Onde vai criar os boxes E ele pergunta A dimensão Em x Y Em z Eu vou falar Que a dimensão XYZ É metade Da dimensão Dos quadrados Do grid Então eu pedi Para ele aqui Um Division Vou falar Que é para dividir Por dois Então o B Vai ser dois E o A Vai ser A dimensão Desses quadrados Do grid original E esse valor Vai ser a dimensão Em x A dimensão Em y E a dimensão Em z Ótimo Bom Eu não vou construir As faces E os sólidos Eu vou construir Apenas os tubos Das arestas Então Eu vou pedir para ele Deconstruct Assim eu posso pegar As minhas arestas Os edges Ok Então agora eu vou começar A construir O modelo de análise De alimentos finitos Então Para deixar mais leve Lembrem-se que As arestas E os pontos Estão duplicados Ou até Quadruplicados Como esse Então eu vou pedir Para ele Antes de mais nada Remover os pontos Duplicados Então os vértices Entra no Remove Duplicate Points Se eu olhar aqui Ele está entrando Com 1080 pontos E saindo com 1080 Por que? Porque eles estão Em listas diferentes E dentro de cada lista Não tem nenhum duplicado Então eu tenho que vir aqui No Points E dar Flatter Então agora Ele está saindo Com 337 Então agora Também eu vou remover As linhas duplicadas Remove Duplicate Lines Então eu tenho Eu dou os edges E eu dou Flatten Nos Lines Então ele entrou com 1620 linhas E ele está saindo com 760 Tá Então Eu preciso descobrir Quais são os pontos Que são Os apoios Ou seja Aqui embaixo E quais são os pontos Que são as cargas Ou seja Aqui em cima Então eu preciso saber Quais são os pontos Que estão mais embaixo E são os pontos Que estão mais em cima Então eu vou pedir Para ele Desconstruir os pontos Com o comando Deconstruct Porque daí eu tenho os endereços Em Z Em Z Dos pontos Então eu vou pedir Quais são os que estão mais embaixo E quais são os que estão mais em cima E quais são os que estão mais em cima Para saber O valor dos mais baixos E dos mais altos Em uma série de números Eu posso pedir para ele Um Bounds E ele está me falando Que o domínio Vai de 1 Até 9 Então eu vou perguntar Os pontos Tem o endereço Z 1 Então eu vou pedir para ele Deconstruct domain Para poder Pegar o número 1 Que é o start domain E eu vou perguntar Equality O endereço em Z Do ponto É igual a 1 E vai me dar True, true, true False, false, false True, true, false Que nem Se o ponto está dentro da mesh Então eu preciso pedir para ele Um pull pattern Agora Para descartar Os que não estão Embaixo Então Os pontos É o que me interessa descartar E o padrão É o que sai do equality Então agora eu tenho aqui Nesse pull pattern Apenas Os pontos do suporte Agora eu vou fazer a mesma coisa Para descobrir os pontos Das cargas Então eu vou pegar agora Vou pegar o pull pattern E o equality Ctrl C Ctrl V Mas dessa vez Em vez de perguntar Se o segundo número É o início do domínio Vou perguntar Se o segundo número É o final do domínio Então agora eu tenho Os pontos de baixo Que são os apoios E os pontos de cima Que são as cargas Então eu vou criar um ponto O apoio Aqui em Infinity Element System Eu posso falar Infinity Element Point Supports Ele pergunta qual é o ponto Eu falo que são esses pontos Ele pergunta qual é o tipo Então eu peço para ele um Support Type E eu vou voltar com o padrão Porque daí ele está engastando Então o Support Type Entra no Infinity Element Point Supports E agora eu preciso colocar minhas cargas Então eu vou pedir para ele Infinite Element Point Load Então ele pergunta qual é o ponto Eu vou falar que são esses pontos E ele quer saber a carga Eu vou falar A carga em Newtons Eu vou falar que é no eixo Z Eu vou falar que é negativo Ou seja Está puxando para baixo E eu vou falar que a carga É 0.14 Newtons Que é o que eu tinha calculado Para essa leve cobertura 0.14 Newtons em cada nó Então agora eu tenho os suportes E as cargas Falta eu falar Por onde passa A estrutura Então eu vou usar Esse Frame Curves Ele pergunta quais são as curvas Eu vou falar que são Essas linhas Do Remove Duplicate Lines E ele quer saber Qual é o Cross Section Então esse aqui É o componente Frame Curves Scribble Frame Curves E ele quer saber o Cross Section Então eu vou pedir para ele Um Cross Section Ele quer saber qual é o tipo de seção Eu posso clicar com o botão direito E escolher qual é a seção que eu quero No nosso caso eu vou usar esse Circle Hole Ele pergunta qual é o material Então eu preciso criar um material Eu peço para ele Material E eu tenho esse cubo aqui Que é o material E para definir o material E para definir o material Basta eu clicar com o botão direito Em cima do cubo E escolher o material Eu vou usar por exemplo Steel Mas pode testar com outros materiais Por exemplo Alumino Então esse é o meu material Agora ele quer saber O Inner Radius E o Thickness Eu posso falar que o Inner Radius É 0.05 A gente vai variar Esse parâmetro E o Thickness Eu posso falar que é 0.0025 Ótimo Então esse aqui É o Cross Set Então agora eu tenho A estrutura Os suportes E as cargas Então eu tenho O meu modelo De análise finito Eu vou vir aqui Infinite Element System E criar um Infinite Element Análise System FEA System Então eu pedi para ele Vou colocar o nome dele aqui Só para visualizar melhor FEA System Ele pede Quais são os Model Components Vou dar os Frames Vou dar os Suports E vou dar o Apoio Então ele criou o sistema Ele criou o modelo Falta eu Resolver o modelo Então eu vou pedir para ele FE Solver FE Solver Ok Ele pede o modelo Eu dou o modelo E ele resolveu E me deu a deflexão máxima Ele está falando que O pior ponto O ponto que está movendo mais Está movendo 0.004 metros Ou seja Está movendo 4 milímetros O que é bastante aceitável E eu vou pedir para visualizar isso Então aqui no FEA System Eu tenho esse Frame Visualization E ele pede O modelo E aqui é importante Eu colocar a deflexão Ou eu posso dar a deflexão máxima Que ele vai mostrar O que realmente vai acontecer Na vida real Ou eu posso colocar Um número alto Para poder visualizar melhor Aonde que vai ser essa deflexão Então vejam Se alterar muito É nesse ponto aqui Que ele está Deformando mais E na realidade Ele vai deformar Assim Para descobrir E otimizar Essa estrutura Eu vou Usar a deflexão máxima Como fitness Para o Galápagos A legislação brasileira Fala Que a deflexão máxima É Aceitável Admissível Se for L Sobre 250 Sendo L A dimensão Do Vão Vão Livre Então vamos pegar aqui O maior vão livre Daqui Até aqui Tem 14 metros 15 metros Então eu vou pegar E falar 15 Dividido Por 250 É O admissível 0.06 Então eu vou usar o Galápagos A deflexão máxima Vai ser o meu fitness E o meu genoma Vai ser O raio Do perfil Então como o meu resultado aqui Na divisão É 0.06 Eu vou usar Esse valor Como fitness 0.06 Antes de rodar Eu vou salvar Tanto o arquivo de Rino Como o de Grasshopper E esse tipo de análise É muito pesada É muito demorada Então Pode dar StartSolver E deixar rodar Por Algumas horas Ou talvez Alguns dias No meu computador Tá sendo bastante rápido Na verdade Um Öër E Foi Agora Pode dar 30 E E E Legenda Adriana Zanotto Bom, aqui não tem muitos parâmetros interessantes, porque as possibilidades são poucas. Olha que interessante aqui. Então eu vou dar Stop Solver. E vou deixar ele variar também o IsonMesh. O Isocontur Value do IsonMesh. Então eu vou clicar com o botão direito no slider e vou falar que ele pode variar, o mínimo vai ser 0.35 e o máximo vai ser 0.49. Então o Galápagos pode variar entre 0.35 e 0.49. E eu vou colocar isso como um genoma também. Então eu vou vir aqui no Galápagos. Posso trazer o Galápagos para mais perto daqui. E eu posso plugar esse genoma aqui também, segurando Shift. Então agora ele varia tanto o raio do perfil, quanto a IsonMesh. Então vamos rodar mais uma vez. Ok? Então, ao final, quando eu apertar Stop, ele vai selecionar a opção mais otimizada. E ao apertar OK, ele vai atualizar toda a definição para utilizar a mais otimizada. E ao final, quando eu apertar, ele vai selecionar a mais otimizada. E ao final, ele vai selecionar. Vamos lá. Obrigado.